Em função das ações de prevenção ao coronavírus, a UFSM comunicou na segunda-feira, 16 de março, a suspensão das atividades acadêmicas e administrativas presenciais em todos os campi da instituição, por 30 dias prorrogáveis conforme necessidade. A manutenção dessa medida será avaliada continuamente pela Reitoria e pelo Comitê Interno de Gestão da Crise. Durante esse período, as atividades podem ser realizadas em ambiente virtual ou domiciliar, de acordo com recomendações e características específicas de cada unidade. As funções consideradas essenciais serão mantidas, como serviço de saúde, segurança e alimentação e atividades administrativas, imprescindíveis conforme orientações das direções da unidade. A administração da Universidade está atenta às recomendações dos órgãos e das autoridades de saúde e manterá a comunidade atualizada a respeito do assunto. A UFSM reitera que todas as medidas de prevenção devem ser reforçadas e difundidas. Evite sair de casa quando estiver com sintomas respiratórios e, se necessário, utilize máscara. Quando estiver sem máscara, cobrir a boca e o nariz ao tossir e espirrar. Utilizar lenço e descartá-lo em seguida ou usar a parte interna do braço. Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou com álcool gel. Evite tocar olhos, nariz e boca sem higiene prévia das mãos. Evite contato físico com pessoas sintomáticas, aperto de mãos, chimarrão, compartilhamento de objetos. Caso tenha viajado para áreas onde circula o vírus ou tenha tido contato com casos suspeitos, mesmo que não apresente sintomas, busque orientação médica. É importante lembrar, o coronavírus se espalha ao estabelecer contato próximo com uma pessoa infectada. O vírus também dura 24 horas em objetos que foram contaminados, como copos, lenços, botões de elevador, corrimão do ônibus, maçaneta da porta. Por isso, é importante sempre higienizar as mãos antes de levá-las à boca, nariz ou olhos. Os sintomas iniciais da infecção pelo coronavírus são semelhantes aos causados por outros vírus, como o H1N1. Entre eles, a febre, tosse e dificuldade para respirar. Ao sentir mais de um desses sintomas, procure um médico ou um posto de saúde. O Ministério da Saúde instalou o Centro de Operações de Emergência Coronavírus para preparar o país para o atendimento de possíveis casos. Pesquisadores da USP já sequenciaram o genoma do vírus, colaborando nos diagnósticos e na elaboração de vacinas para combater o vírus. Segurentações oficiais. Não compartilhe especulações e informações falsas. Não gere insegurança nas pessoas e evite pânico. Saiba mais em saúde.gov.br barra coronavírus.